A boiada com o seu carro que é o seu melhor parceiro Ali vai ter, ali vai ter, ali vai ter Disputa, a prisão vai começar agora Com 108 inscrições da categoria Maduro Vamo ora, vai Fabiano, tá muito por trás Lembrando a Vagiraba que chamou o novelo Foi ser ação de um Brasil, que aqui é a disputa Vamo ora Oi, partido para o Brasil, trabalhou Vai, torta o Sardes Sertes, a pista guarda E a nossa Lissusa, cavaleiros que lê Presenta o parceiro para que sente A volta do protetor vai pra faixa Trabalho, muita carga Ainda ponto do protetor fez a volta Vai descer nessa carga Muito bem, muito bem Oi, partido para o Brasil, trabalhou Vai, aí o Jornal descendo A família, os pratos da casa Vai na ponta do protetor Vem, deu-se mais, vem aqui Passou na faixa de tolerância Vai, que já pode entrar Vai, aí o Jornal descendo, leva da cara Valeu, foi Presenta as seleções, deu um aberto novo E vai subir para ver Oi, partido para o Brasil, trabalhou Vai, deu-se mais, vem agora Vem, 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 já Pode entrar, pode entrar Desceu, trabalhou as duplas Vem, de início, já fiz Vai pra faixa Vai, de início, emarecendo Vai, a dupla pra faixa Acredita, trabalha um bom da carga Vai, vai Vai, de início, emarecendo Foi, partido para o Brasil, trabalhou Vai, Vinicius Alves, terceiro Vai, calado, passa a volta Com o fernal Vem, de início, tem que seré Veio Lomberto Obre Tem a dezoito É, aí pra faixa Vinicius Alves, trabalho Boi, tá cá Foi, foi Vá 26 vai subindo aí, Alô Roberto Nobre mais uma vez na 31, vai se apertar o TV, o empate do planeta, trabalha o Valenzinho, vem o Wenzel agora, volta 20, fez a volta, confere o nó, Valenzinho, equipe do Kixeré vai pra faixa, supermercada no anjo, vai pra faixa, trabalho bom da carga, valeu, apresenta o PAC-FFF, equipe do Kixeré vai do Bull, goberto nobre, 131, volta 10, fez a volta, passa 9, na ponta do produtor, abraçava as duas para a raiz, na banda perfeita, vai pra faixa, tranca na canhoto, vai pra faixa, vai pra faixa, vai pra faixa, vai pra faixa, vai pro neto, trabalho, vem agora, vem de desousa, volta 32, ele vai ao passo, passa a volta, passa 9, valeu, pra estreiro, vamo a hora, vai pra faixa, vai proberto nobre, vai crescendo, né pra cá? Olha o boi. 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 E aí a dupla acredita que a senhora apresenta, apresenta o Paquimau, o Prato, né aqui, se vai ganhar. E aí, descendo na Vila Carta. São de João Cimado, 174, vai ser melhor. O Paulo mudou a hora, mais um vez. E aí, seu trabalhador, 165, vai deixar. Aí, na ponta do professor, fez a volta, vem agora, vem. Braulio do Major. E aí, seu trabalhador, a dupla vai para a faixa, trevita, 165, vai, descendo na Carta. Ah, vamos embora. Hoje, o partido policial trabalhou, vai dar do Major na Carta, vem agora, vem, na Brasil. Vai, a dupla vai para a faixa, trevita, vai, descendo na Carta. Vai, quando passa a volta, vai, descendo na Carta. Muito bom, vamos embora. Vem, é disso, o de João Cimado, agora, vem a 174, vai. Vem, na volta, não, vai, vai, ligar, Brasil, vai para a faixa, trevita, acredita. Aproxima, se dá certo, lá, eles trabalham muito a Carta. Valeu, bom, hein? Ó, já. Bom, porém, do Sérgio da Carta, 174, vai, bora para o Sérgio, por Sérgio, tem, agora, vem, Paulo Dória, 176. Esse, o trabalhador, o dupla vai descendo, vai, Anderson, vai descendo, é da Carta. Vai, Anderson, vai, Anderson, vai, descendo na Carta. Pois, você não conheceu, trabalhou, vai, de inglês, Brasil, descendo, volta, agora, vereu, agora, vai para a faca, de inglês, Brasil, vai descendo, vai para a faca. Vai, descendo, é de inglês, Brasil, leva para a faca. Sujeita, vambora. Vai, descendo, vai, avó. Vai descendo a dupla, valeu a rota e volta a pista agora, vem José Lu, vem a segunda. Rorte do município, trabalhou o Vá, 183, o válvula do esquerdo, que aceita a rua, vai embora, 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 vai pra baixo, a dupla repita, vai Jufres, vai, descaquecendo, a luta de tudo, se usa, Desputa final, categoria ajudar, интересно, dependents de acusem, começa o trabalho de Ochre, vai para baixo, acredita, desce nessa rada. Rorte do município, trabalhou o Vá, 1824, vai para o Ibiza, parte de boiada, equipe de jaboroira, Valserava, a capital da rede, vai começa a volta, vem, Jesus um votado. Boa noite! RECIPO PARQUE ASABRANDA, DABALHO POU ITACÁ! Embajada e tem brazos no forró, viu meus bichinhos? VAMO! Foi batido para 10, trabalhou com a Eclatura Passa a volta, vem que está-se agora! Volta a 190! Aí a luta da faixa, acredita, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí o senhor trabalhano do trabalho da faixa. Vai, se a faixa tá vindo, vai, sabe? Vai, quando passa a volta aqui no Recato da Prejuza. Ele aqui do Boeiro do Lavo. Vai, se a gente vai. Vem para aí, vovozano. Aí, vai, vai. Vai, se a faixa tá vindo, se a raiva. Vai, vai. Vai, vai, sumindo. Vamos lá. Inscreva-se no canal O четo apareceu trabalhando fazer seis vais de caixa vai 200 vai quando passaAMA A equipe que representa... Boa para trás agora... Passar o bolo! A equipe que representa... Ele tem que ir ao lado, nao será nesse ar... Vai para baixo, a dupla para dentro, vai descendo... Vai descendo... Trabalho com o Ena Carga... Em seguida é pra Ludo Major, a 211, vamos embora. Alô, velho, 216, vai subir. Foi partida, foi desceu, trabalhou, vai descer, vai 210, vai a calda, passa a volta, vai a dupla da faixa, acredita, vai descer, em seguida vem aqui, a 216, vamos embora. Foi partida, foi desceu, trabalhou, faz dupla, desceu, vai 211, ele vai a calda, passa a volta, vai a dupla da faixa, vai descer nessa fase. Alô, Edson Matos, 200, 29 e 29 a perda, vamos embora, vamos embora. Tá, bem perto de começar os 222, tem 222, vamos embora. Esse é o trabalho, vai ver aqui, vai descer, volta a faixa agora, volta pra traga, 218, vai descer, vai descer, Leste Há. Tem a certa lá, é a faquinhada do Parque Palmeira, 23 e 27, e 24, sete hã. Esse é o trabalho, não, vem Edson Matos, agora vem a 220, vai descer, vai descer, Leste Há. Alô, Pioca, Chico. Foi partida, o Benesil, trabalhou, vai Edson Matos, é certo. Vai descer na 229, vai subindo a 239, vai, 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 vai. Alô, João Marcelo, 259, vamos embora, aperta aí. 260, Alô, Edson. Benesil trabalhou a dupla, vai pra faixa, vai, 239, vai, 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 vai. Volta pra faixa, dupla, acredita, volta agora, volta o Jocletch, 242. Vai, vai, 249, vai subir, vai, aperta em quase que só, no Malibu, com o Raul, tudo isso aí, vai, vai, vai. Oi, partida, o Benesil trabalhou, vai, 242. Ele vai, 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 vai. Oi, partida do Benesil trabalhou, vai, 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 Olha o boi. 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 O trabalho do Oclo vai com o Ivaldo, a função correta Tem equipe que representa o Arazão Rocha Equipe de Barão no Vinesse Marroca, Vendomino 0, Vendomino 0 Vai descendo o São Paulo Rocha, né? Pera Vai partir do Padesinho, o Trabalho do Oclo vai com o Ivaldo E o Ivaldo, o Ivaldo, o Ivaldo, o Ivaldo Passa a volta com o Frenhar Aí a dupla pra faixa clandista Vendomino 0, Vendomino 0, Vendomino 0, Vendomino 0 Olha o boi E gravou o Camarões Equipe de Jaguaru, o Ivaldo, o Ivaldo, o Ivaldo, o Ivaldo Ele está no Zico, é 295 Ele pega a paixa volta com o Frenhar Vai dupla pra faixa clandista Vai nascer o swim dessert O Salmar Eles estão pra conversar os sentidos Vai pra faixa dupla, vai nascer, vai no Zio Vai nascer, franca, lá direito Foi Brady Vai, 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 vai. Boyle vai para alta e baixa Desce da cara Moria abastou Ora para trás Aperta aí Aperta aí Oi Bartond, meu Deus Trabalhou o baileiro Descendo ele para a calda Passa a volta Vem com o Corpo cheio Vem noventa aí Oi a calda passa a volta Cortando o guarda Aí a dupla para baixa Vai escoço O abdominal oficial Chamado o jeito Oi Bartond, meu Deus Trabalhou o pai Onde está a volta Vai com o Corpo cheio Descendo vai neguinho É o relato aqui embaixo Vai calda passa a volta Vai descendo a dupla Vai pra faixa, vai com o Gurgel Vai noventa e um descendo atacar Vamos embora Vai noventa e um descendo Vai noventa e um descendo Vai noventa e um descendo Alô, Nilson, Lissouza, vai se acessar Tá sendo treze Vai, Jerry Formiga, vai pra faixa, trabalho boi da carga Valeu, boi Ganhar o Brasil O que o parque é o que valeu, ok? Ok Vamos na vida, esse é o presente Vai noventa e um descendo, vai roubando ação Vai pra do passe a volta, agora vem o Nilson Vai descendo, né, Jacar? Ou se quiser, pra tanto mar, sempre Fica lá, dá uma pituzinha, só procurar O bar do Ezo, vamos embora Desenho, trabalhou dupla, vem pior Agora vem a cento e a cento e um, Volta Vai dentro o Nilson, vai descendo, vai pra faixa Dupla, acredita Vai descendo, Nilson, o boi parou, o vizinho da viagem Vai descendo, vai roubando o boi Vai pra faixa, desce da casa Claro Bora, vamos lá, vamos lá Alô, Paulo, mudou aula, cento e noventa, cento e setenta e seis Cento e noventa e dois é Paraíba Aperta aí Desceu, trabalhou a dupla, vai pra faixa, vai descendo Vai pra faixa, dupla, acredita, vai descendo Vai descendo Aí, sujeira da viagem, vai pior Trabalho boi Vai pra faixa, vai pior, vai descendo, vai descendo Vai, vai Vai, vai Vamos lá A lupa erguia, o cê e noventa e seis Vai se aperta Oi, partida, pode descendo, trabalhou Vai, Paulo, mudou, não descendo, vai a cento e setenta e seis Ele vai, cada faixa, volta, confere nova A dupla pra faixa A equipe que representa, dona, locações e serviços Vai pra faixa dupla, vai descendo Essa caixa Vai, Paulo, mudou, não descendo Vai, Paulo, mudou, não descendo Vai, Paulo, mudou, não descendo Oi, partida, pode descendo, trabalhou Faixa, dupla, 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 descendo Vai, Berguinho, vai Newton Vai, Paulo, passa, volta, vem agora Vela, mezerra, vem 201 Vai, Paulo, mudou Oi, partida, pode descendo, trabalhou Vai, duzentos e três, descendo Vai, tira, chiqueira Vai, cara, passa, volta, vem gira Ferradu, agora Vê, duzentos e quatro Vem Fabiano Vai, pra faixa, vai, tira, chiqueira Tem assim, leva pra cá Partida, pode descendo, trabalhou Faz gira, ferradu, descendo Vai, Fabiano Enfim, tira, crescendo Leleu Móveis, volta, Rússia Volta agora, volta, Patraca Vai, 218 Vem, 218, vem, Patraca Vambora Vai, descendo, partida, ferradu Vai, pra faixa, desce, na cá Olha, foi Passava, foi pra refuso Vai, valeu, vem Ok, isso Nove e meia Nove e meia Duzentos e três, oito A pista, se apresenta Vem, agora, a pista, 247 Aperta aí, vambora, vambora Foi, Patraca, não descendo, trabalhou Vai, Patraca, descendo Vem, terceiro, pai Vem, 247 Vai, a dupla, pra parte Patraca, vai, descendo Vem, Zé Célio, pai, vem, volta Aperta aí, Zé Célio, vai lá Foi, Patraca, vai, descendo Trabalhou, pai, Zé Célio, pai, vem, descendo Vai, caldo, passa, volta Equipe, represento A Joc Língua Delegação do Apunival Terra do Largente de Saudade Pau, Rio Grande Vai, pra faixa, Zé Célio, pai, vem, descendo Olha, foi Três e vinte e quatro No ano de setembro E a superquete lá Equipe, dentro do túnel de ano Vai, descendo, boy Foi, Patraca, vai, descendo Trabalhou, vem, São Paulo, Rocha Vê, 273, vai, boy Movimenta-se, Alô Alô, Vê, 201 Fez a volta, vai, Vê, 201 Leve, olha, vai, pra faixa, Zé Célio Dez e um, vai, se apertear Olha lá Foi, Patraca, do Poder, Zé Célio, trabalhou Vai, 273, descendo Fernanda, passa a volta Volta, dupla, agora, Vê, 201 Vem, Alô, Vê, 201 Vai, pra faixa, vai, São Paulo, Rocha Vai, descendo Aproxima, Sina Zé Célio, lá E, Sina Zé Célio, tá, boy J.F. Cavafanda, vai, C.C.G., é filho Concei, espiro, peneação Lá, da cidade, pode, Vê, 303 Vai, descendo Vai, descendo Vai, Alô, Vê, 201 Vai, Alô, Vê, vai, pra faixa, desce Procura, Barraca, Pitstop, viu É o melhor sanduíche O plantorista, o Boi, Chapada, trabalha, vai, no boi Vai, vão, descendo Lé, tia, nunca, pode vir Volta, vem, a nossa, que vem, agora, vai, não, descendo Lega, Sando, Kixeré, vai, pra faixa Chamando os dedos da mão Ganho, ó, do Poder, Zé Célio, vai, pensando Vai, vai, Valdez, a dupla Vai, Vinicius, lá, descendo Vem, Alberto Nobre Alberto Nobre, Caparvinho, vem, Alberto Vai, Vinicius, lá, descendo Trabalho perfeito, agredita Vai, pra faixa, leva a carga Sando, sangue, pra final, depois A doce, tá, dupla, turista, o Boi, Chapada Trabalha, vai, vai, Alberto Nobre, descendo Lá, viu, Caparvinho Trabalho perfeito, agredita Vai, pra faixa, joga no poder da mão Ganho, ó, do Boi, descendo, obrigado Aê, Valroberto Atrapalha, vai, Boi, vai, vim, descendo Valendo, vem, Sandrinho, vem, a V3 Desce, vai, V3, descendo Já faz a volta Equipe que apresenta Boixaria, faz, Viro, Kixeré Vão, Ceará, pra faixa, joga no braço Direito, o Boi, descendo, brincar Outra, vem, Sandrinho, quem vem, agora Viro, passa, V3, descendo Vem, a V6 Ivan, Caparvinho, vem, Ivan Aí, vai, Sandrinho, descendo Já faz a volta Trabalho perfeito, agredita Vai, pra faixa, joga no braço Direito VF, vem, aqui, Tiquixeré Vão, Ceará Vinte e seis, aqui, vem, agora Preparar, 3, 1, Roberto Nobre Dobla, Toriço, Boixar, passa Trabalha, vai, Boi, vai, vim, descendo Vem, Roberto Nobre, já pode vir Roberto Nobre, aqui, vem, agora Vai, vim, descendo Vai, pra faixa, joga nos dedos Vamos, 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 vamos Ok, picha livre Dobla, Toriço, Boixar, passa Trabalha, vai, Boi, vai, Roberto Descendo Aí, o Tizú, já pode vir Aí, o Tizú, já pode vir Aí, o Tizú, você quer ver Agora, faz, 31, descendo Delegação, temporada, nova Vão, Ceará, pra faixa Joga nos dedos A mão, vai, vim, descendo 42, né, o Tizú, fica atento Fica atento, tá mudando 45, casal, pra vir, não, depois Dobla, Toriço, Boixar, passa Trabalha, vai, o terceiro Deusimar, capote Vão, Deusimar, vão, Deusimar O dedo lá Aí, o Tizú, já trabalha O perfeito, acredita É, que, tem que chegar Vai, pra faixa Joga nos dedos A mão, ganha, vim, descendo Sério Corre, Carlinhos Dá uma lua, vai, vim, descendo Adroseta, dupla, Toriço, Boixar, pá Trabalha, vai, Deusimar, descendo Nelte, Anu, capote Vem, naelto Essa delegação representa O Pá, que, bolsa Vai, pra faixa Joga no braço Adroseta, dupla Vem, não, vou, a sua vez Sem passar, vequina Dupla, Toriço, Boixar, pá Trabalha, vai, põe, vai Nelte, Anu, descendo Palmo, dala, capote Aí, vem o futuro Prefeito, Azar, que, Jere, Palmo, dala, viu Desce, Nelte, Anu, vai, pra faixa Joga no braço Direito Põe, descendo Pricai 53, o Pacheco Fica, atento Já sobe pra Vila, depois Dupla, Toriço, Boixar, pá Trabalha, vai, o goi Vai, Paulo, mudou Descendo, Vem, van Na cara do Boixar, faz Na volta Fabiano, ao seu lado Equipe de Gixeré Vai, pra faixa Joga no braço Direito Põe, pisa o braço E assista Repara, me, a cinco Desce, o Pacheco Fica, atento Já sobe, eu, desço Vila, me, ou Equipe do Ceará Vai, pra faixa Joga nos dedos Da mão Vila, o cafezinho Agradeço, viu Outra vez Jô de Pacheco Vila, agora Fé, pra ver Dobra, Toriço, Boixar, pá Trabalha, vai, o goi Vai, Jô de Pacheco Descendo Aí, a minha três Descendo, falta Vila, a minha cinco Desce, após Vila, pega Sou do Gixeré Fala, Ceará, pra faixa Põe, perfeito Acredita Joga no braço Direito Põe, desce Pricai Outra vez No coração Vila, a sua vez Aí, passou Vila, Toriço, Boixar, pá Trabalha, vai, o goi Aí, desce Desce, o foco Tá bem Aí, o Tessousa Acabou, vem aí Aí, o Tessousa Acabou, vem Faz desce Descendo Trabalho perfeito Acredita Vai, pra faixa Joga Alô, socorre É nóis, viu Pode, vem Aí, o Tessousa Quem vem agora Prepara Fica, tem que assalma Aí, o Tessousa Mais uma vez Volta, Toriço, Boixar, pá Trabalha, vai, o goi Vai, o Tessousa Descendo Ele vai na cor Boixar, faz Da volta Falvinha, Souza A legação de Kixeré Vez pra dupla Falta, por dentro Logo depois Ele vai pra faixa E joga nos dedos Foi, bateu Cadê essa dupla Vai, o Tessousa Descendo Josi, o Tessousa Já pode vir Josi, o Tessousa Da Vá, o Tessousa Da QV, agora Vem, Josi, o Tessousa Aí, desce Aí, o Tessousa Na cara do Boixar Faz da volta A legação de Kixeré Falciar, descendo Vai pra faixa E joga nos dedos Tá bom Ganho Ó, tô legal Descendo Valeu, bom Noventa Que vem agora Vem, Pioco Vem, Pioz, o Tessousa Vai, Josi, o Tessousa Trabalho perfeito Agredita Vai pra faixa Joga no braço Dito Pai, piso no braço Leve, não Vem, Pioz, o Tessousa Prepara, que é formiga Lô, Diogo Pavimento Rafael Marzal Andro, seta Dupla Torista Boixar Trabalha Valeu, boi Vai, Gugu do Boixir De Assano Lá, até, pelo perguinho Equipe do Parque Boixir Que enxerga Vem, que é formiga Essa noventa E o Trabalho perfeito Agredita Vai pra faixa Joga no dia Dito Valeu, boi Andro, seta Dupla Torista Boixar Trabalha Valeu, boi Vai, Rafael Marzal Descendo Vem, Paulo Paulo, café Que aponta Vem, bora Paulo, bora Paulo Paulo, café Que vem agora Vai, Rafael Marzal Descendo Boi Vai dificultando Obre, aburú Boi Vai romper A dupla Esse equipamento Fazio Boi Para o leitor Andro, seta Dupla Torista Boixar Trabalha Vai para o café Descendo Mesma dupla Volta por dentro Para mais A vez Vem, logo Depois A legação De Rússia Valceira Descendo Vai para o café Para a faixa Joga no braço Direito Boi Piso 4, seta Dupla Torista Boixar Atrapalha Valeu Boi Vai 136 Descendo Vai vir Vem, ator Santiago 137 A porquim Vai vir Vem, terceiro Ele vai Para a faixa Agredita Joga nos dedos Da mão Ganha O tubo Piso Pra Assista Fuso Do Vagueiro Dentro Preparado Que é só Final Depois Altos Da dupla Torista Boixar Trabalha Vai no Boi Aí nessa dupla Vardor Santiago Agora está valendo Primeira vez Viu Boi Vigil na dupla Vai Boi Se quiser Viu Boi Está valendo Dessa dupla Vardor Santiago Descendo Alex Sandozuda Alex Sandozuda Que vem agora Vardor Descendo Trabalho Perfeito Acredita Vai para a faixa Joga no braço Direito Boi Piso Braço Não deu Zero João Saldanha Montando Animal Que por tantas vezes Foi campeão Da série de junho De seguida Ele vai para a faixa Joga no jeito Tambor Ganha Dupla Torista Boixar Trabalha Vai Boi Vai João Saldanha Descendo Tendo inglês Brasil Capão Vim Tendo inglês Brasil Que vem agora Vai João Saldanha Descendo Pegação Limeiro Falciará Vai para a faixa Agredita Joga no braço Direito Boi Pese Capricar Fazer No certo Dupla Torista Boixar Trabalha Vai Tendo inglês Brasil Vim Pedro Oliveira Capão Vim Vim Coimpezeira Tendo inglês Brasil Trabalho Perfeito Agredita Vai Para a faixa Chama no braço Vem Toma Em Vim Brasil Existe A bolsa Do Wagner Seu filho Já esperando Brasil Vai Vim Pedro Oliveira No Torista Boixar Já desce A doble É Torista Maia Vocha Equipe Lemueiro Ele vai Na cara Boixar Faz Da volta Alex Sambizuza Alex Trabalho Perfeito Vai Para a faixa Joga Poder Do Braço Vem Que Moira Sambizuza Vai Boixar Brasil Cadê Essa Turma Trabalho Alex Sambizuza Descendo Vem Paulo Mondola Paulo Mondola Vem Alex Descendo Ele Brasil Tem Paquejado Na cara Boixar Faz Da volta Vem Deus Desce Josmar Ele Vai Para a faixa Joga Poder Da Mão Matheus Ao lado 176 Paulo Mondola Que Fabiano Descendo Na cara Boixar Vai Para a faixa Joga Poder Da Mão Direito Valeu 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 Brasil Boixar Trabalho Vai No Boixar Descendo Vem No Seu Lado Vem Inglês Brasil Equipe Representa Dola Locações De Vem Vem Soa Delega Sobre Xeré Vai Paulo Podola Descendo Acredita Joga Poder Do Brato Direito Legal Desce Valeu Boixar Valeu 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 Boixar Fica Atento Já Sobre Nilton Desunda Dupla Turismo Boixar Trabalha Vai No Boixar Paraíba Paraíba Desce Oriel Barroso Trabalho Perfeito Acredita Vai Para Baixo Joga No Bravo Direito Boixar Clip Descita Boixar Dupla Turismo Boixar Trabalha Vai No Boixar Paraíba 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 Trabalha Acredita O Boixar Dificultando Vai Combinador Vamos Paraíba Boixar Trabalha Boixar Nilton Descente Pedro Oliveira Já Pode Vê Entra Oliveira Que vem Agora Vem Pese Acionado Desce Nilton Trabalha Cretinha Vai Para Faixa Joga Descente Pesa Bras Boixar 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 Descente Boixar Descente Boixar 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 Da volta Ele vai Para a faixa Joga No braço Direito Boixar 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 Descente Por O Lago De Alto Santo Ceará Vem Alencaixa Jafalvi Alencaixa Vem Agora Vem 200 Vá 199 Descendo É Aqui Que apresenta A casa Saldanha Desce Chibatinha Vai Para a faixa Chamando Dito Boixar 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 Movimenta Prepara China Veador Vem China Vem Vem Desce Alencaixa Vai Na Gros Boixar Faz A volta Agora Perfeita Vai Para a faixa Joga O Poder Desce Chibatinha 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 Cadê o Chibatinha Desce Pedro Vai Júlia Desce Segunda vez Regulamento Segunda vez Pode faltar Maranhão Foi Bateu Cadê essa Dobra Vai Chibatinha Desce No Lateia Pelo Buru Vem Para a Tomacó Capor Vire Equipe Alto Santo Alceira Desce Trabalha Perfeito Joga Poder Da Boixar 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 Tomacó Desce Vem Norte Norte Boixar 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 da manga, vai no ardeinário descendo, o cabelo perfeito acredita, desce lá embaixo, joga o poder da mão, ganha o atupeira sem brigar. Valeu, boi. Atroso, na dupla, Turismo, Moixapá, trabalha, vai no boi, vai no ardeinário descendo, ele passou pra volta por dentro, já fica atento pra flamengo depois, vai no ardeinário e vai no ardeinário descendo, joga o poder da mão, ganha o atupeira sem brigar. Dá uma passadinha aqui que o Vanilto tá lhe esperando, atenção, Antônio Maranhão, dá uma passadinha aqui. Atroso, na dupla, Turismo, Moixapá, trabalha, vai no ardeinário descendo, tem que acelerar, vai no ardeinário descendo, tem que acelerar, vai no ardeinário descendo, entrega no braço, direita, o Moixapá, vai no ardeinário descendo, primeiro dezembro, mais uma vez, para o Unapak Show, 30 mil, viu? Dupla, Turismo, Moixapá, trabalha, vai no boi, terceiro dezembro, o Paquero Batista, voleiro. Vai nessa dupla, vai, desenho, Patrinha, acende, Piogo, Chapovi, Piogo, que vê agora, vai, que acende, acende, traga no dedo, tá mal direito, o Moixapá, vai no ardeinário descendo, Patrinha, Chapovi, vem Patrinha, vem a dois segundos, essa 249, vai pra faixa, acredita, ele joga o poder da mão, ganha o Moixapá, vai no ardeinário descendo, lá dentro, Patrinha, Turismo, Moixapá, trabalha, vai no boi, Pagação de Kixeré, vem o Ninho do Zé, Capovi, no Ninho do Zé, quer ver agora, vem no Brasília, vem, desce a dupla, atrapalha, vai, chão, macete, acendo, vai, desenho, cortando, vai, roubando a dupla, foi, não, virou, roubando, é pra Doutonho, roubando a torre, depois, já passa, atrapalha, vai no boi, é, aqui, o que é presente, a Serão, com a Santa Luzia, primeira vez, viu, é, Deus, busca lá, pra correr, viu? Oi, bateu, cadê, essa dupla, atrapalha, vai no Ninho do Zé, desenho, é, Deus, já os marcelado, é, aqui, de Rússia, Valsera, vem, D.K. Brasil, D.K. Brasil, Capovi, vai, Lázio, desenho, é, aqui, de Rússia, Valsera, trabalha perfeito, acredita, joga o poder, pra se reto, o boi, desce a aplicar, valeu, boi, o movimento, prepara, casal, Rondrocha, pra Vila de Bois, o plantorista, o boi, já passa, trabalha, vai, Lázio, desenho, aí, desousa, seu lado, equipe, de Kixeré, Valsera, vem, Rondrocha, esse vai pra faixa, Lázio, acredita, joga o poder, do braço direito, o boi, pesou o braço, a Rondroza, da dupla, turista, boi, chapá, atrapalha, vai, boi, vai, Rondrocha, desenho, lá, de aflo, Valdri, Rocha, aqui, de Ligoeiro, Valsera, volta, vem, D.K. Brasil, Valdrocha, porque foi Fabiano, desce, Rondrocha, acredita, vai pra faixa, joga o poder da mão direito, boi, desenho, clipe, cai, quase sem força pra nada, eu sou vaqueiro, gosto de goiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada, olha aqui, eu também sou vaqueiro, gosto de goiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada, eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada, eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada, eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi derrubar boi, se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi derrubar boi, gosto de correr no mato, de festa de vaquejada, gosto de maquinha quente e de uma loira de garra, eu sou de mulher bonita, daquelas bem que é formada, A Pérez que desce a gente Dupla vai descendo, volta agora Vem Cláudio Malvera, retorna, volta aí o Desusa Vem 08, Luma Feira Vai desce, controla, barbunha, aperta Vem o Dio na pista, passa a volta Trabalho, coi Vai do pé no seu tempo, segue o seu caminho Eu daqui pra frente, vai Aí a dupla vai descendo, volta agora Volta aí, Viz Dernário, vem a Miso, volta 10 Contra o Lens, trabalha, barbunha, aperta Vai Cláudio Malvera na pista Ele põe a cauda, passa a volta, desce a ponta, desce a na direita No domingo a gente vê aí o Parque Malvera É a tropa da Letra e Feminina Tem a peça lá, com 7500 Volta agora, vem Fabiano, vem adulto, Fabiano Vem se encontrando, a barbunha, aperta Vai internando, ele passa a volta Vai dar desce da carga 25 mil categoria Próximo mil categoria O show de boiada vai estar esperando você Cobertura da hora Volta, vem agora, vem Dernário Fabiano, volta 3 na pista Vem se encontrando, a barbunha, aperta Fabiano Doble na pista Nessa representação, o DFJ Carvalho Dentro da boi Vai ter um carro Fiat Mobi Na premiação da Tropa Elite Volta, vem aí, Francisco de Zé Mauro Volta na pista, vai descendo Vai em 5 de ajeira Faça a volta, desce da carga Zero O serviço, pelo desprendimento Para estar com a gente, contribuindo Para essa super festa Vanildo do Nel Vai descendo, barbunha, vai Francisco de Zé Maria Descendo Olha o boi Para a breguinha, local de Malvera E o boi vai ter a dupla, trabalha, vai do boi Vai Malvera, entrega a cauda Trabalho é perfeito, desceu, vai Carleano Vai em busca da faixa Aí a dupla na pista Pois vai dificultado, trabalha, vai do boi Aperta, vai desenhando Trabalha, desce na direita O boi, resista a força Zero E aproveita Agora, isso Vai de cara Esse galinho É bondão Ele é diferente Ele é espetacular Volta a via Agora, vem Carleano Volta a 23 O local Carleano Aí desce, controla Vai no boi Aperta, vai Buru Põe a cauda, passa Volta, vai pra faixa Desce na Quem gosta do boi Se ele cai Valeu, boi Valeu, boi Valeu, Felipe na 27 Tudo aqui agora A pista liberada Autoriza, encosta e solta Para o boi, para o boi, para o boi O empate é a dupla Vai trabalhando Vamos embora Pega por trás Na via Vai desenhando Volta agora Vem aí Vem Silvio Rasteira Volta a 26 Silvio Esse controla Vai no boi Aperta, vai Trabalha, vai Aperta, vai Aperta, vai Passa a volta Controla Vai pra faixa Desce na cárter Valeu, boi Valeu Além do que já É a terra Da Cíntia Vaqueira O empate é a dupla Vai desenhando Volta agora Bora, Gilvão Felipe Vem Biro Volta a 26 Agora O empate Trabalha Controla Vai no boi Aperta, vai Silvio Agera Descendo O empate é a dupla Trabalha Trabalha Vai no boi Aperta, vai Trabalha Olha o boi Vai 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 Trabalhando Retorna Volta agora Vem Laelto Janu Volta o par Janu Vem a 42 Volta o Pelo Manão O empate é a dupla Trabalha Vai no boi Aperta Vai Fabiano Aproxima-se Da faixa Vai Descendo Para Retorna Pega Retorna Volta o A faixa Do que Xeré Dupla Descendo Vai no boi Vai na Elton Janu Descendo Valeu Boi Assis Galdino O empate é a dupla Vai trabalhando Volta agora Vem aí Vem Silvio Varteiro Volta o 46 Desce Assis Galdino Passa a volta Vai pra faixa Trabalha Vai descendo O depanado Direito 49 Fabiano Na 50 Vem Exterrâneo O empate é a dupla Vai trabalhando Retorna Volta agora Bora Junio Bezerra Vem Piro Vira 47 Júnior Nesse controle Aperta Silvanteira Vai pra faixa Terce Da cá Alô Fabiano Tudo o que Agora Piste Liberando O empate é a dupla Vai trabalhando Vem Vai pra frente Julio Vai Junio Bezerra Volta agora Vem Fabiano Vai Por Estilo Aproxima Estilo Vai Junio Vai Junio Vai Segura Meu Fabiano O cavaleiro Mandou O cavaleiro Mandou Mandou Abre a Ponteira E o Boi Partiu A dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Buru 52 Volta Buru Vai Descendo Exterrâneo Na pista Passa Volta Vai Pra Baixa Deixa A Ponte Até Na Direito Boi Vai Vem 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 Passa Vai Descendo Volta Agora Vem Atul Santiago 50 Volta Na pista Vem Partiu Trabalha Controla Vem 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 Vai Vai Faixa Desce Da cara Vem 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 O Cavaleiro Mandou Vem Partiu Dupla Vai Trabalhando Vem Vem Aperta Vem Santiago Volta Clen Agora Vem 60 Vem Partiu Trabalha Controla Vem Aperta Vai Descendo Neve Volta 62 Volta Pelo Moral Vem Vem Trabalha Controla Vem 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 Trabalha Passa Volta Trabalha Perfeito Vai Busca Da Faixa Dessa Potência Na Direita Moicinão Vai Fazer Dupla Trabalha Vai Vem 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 Descendo Vem Vale Ab Aí Vem Marcelo Branca Agora Trabalha Controla Vem 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 Desce Na Cancota Moic Cavaleiro Mandou Mandou Abri Vai Descendo Volta Toinho Carrote Volta Francisco Desen Maura Vai Pra Faixa Trabalha Moic Vai Marcelo Branco Põe A Calda Vai Pra Trabalha Põe Da Carga Olha Boi Tirou Um Pé De Cano It Pra Corrar Um Pé Menor Aí É Preguiçoso Passa Semana Dormindo Vai Passando Descendo Volta Agora Vem Vem Tavos Quecão Volta Vem Nas 68 Vem Tavos Quecão Vai Parque Trabalho Controla Vai Fabiano Vai Pra Trabalha Trabalho Põe Da Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Tavos Cacão 69 E Torna Vai Pra Faixa Trabalha Tavos Cacão Descendo Vale Boi Parrofa Com Caldo Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Na Pista Vem Caldo Agora Chegou Bicho Prê Esse Bichão É Bom Vai Pra Faixa Trabalha Vai Tavos Cacão Descendo Depois É Vem Paulinho Da Borracharia 72 Voltando Vai Galva Verde Se Apresentando Parque Malverde Hoje Há 15 Dias Aperta Na 7 500 A Premiação Pro Vai Parter Dupla Vai Descendo Volta Agora Volta Talvani Que Volta Dede Mudola Vem 83 Desce Controla Vem Vai Elton Desenado Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Da Elton Janu Volta Na Venta Trabalha Controla Vem Vai Edson Mato Passou Volta Vai Pra Vem Desce Na Carga Olha Boi Cavaleiro Mandou 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 Boi Vai Descendo Volta Vem Edilson Josimar Prepara Sem Desce Controla Vem Aperta Vale 21 Voltando Lá Teve A Farra Da Mulherada Foi Bebijinha Nas Russas Lá Nas Flores Vai Descendo Volta Agora Vem Dede Mudola Volta 21 Vai Pra Pá Controla Trabalho Vai Dilson Cunhacão Passa Volta Desce Leva Da Carga Correr 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 Vai Bora Volta Vem Agora Vem Talvan Dede Volta Volta 107 Luzales Desce Controla Vem Aperta Vai Dede Murola Boi Acal Passa Volta Trabalho Perfeito Ele Leva Potência Na Canhota Vai Descendo Boi Cai Valeu Boi Valeu Dupla Vai Descendo Volta Agora Volta Tales Cacau Vem 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 118 S Controla Vem Aperta Vai Talvan Cacau Descendo Passa Volta Vai Pra Faixa Boi Segura Era Dupla Cancola Boi Faça Trabalho Aperta Vai Talvez Cacau Volta Agora Volta Marcelo Branco Volta 03 Vai Terce Controla Vai Pra Baixa Vai Talvez Cacau Descendo Zero Vai Descendo Volta Agora Vem Marcelo Branco Vem Paulinho Vem 03 Retorna Volta O Peruburão O Impacto É Núcleo Trabalha Controla Vai Buru Na Pista Aproxima Estrela Baixa Leva Potência Na Cacau Volta Vem Fabián Vem Bora Vai Descendo Zero Volta Vem Juni Mezerra N18 Prepara Juni Prepara Juni Volta Seguida Juni Mezerra Controla Para Bui Vai De Leva Lora Representa Ação Do Mercado Da Carnaval Que Gire Valsera Descendo Põe A Calda Passa Volta Trabalho Bui Vai Descendo Leva Vai Vai Descendo Volta Fabián Volta 40 Fabián Desce Controla Vai Descendo Vai Juni Mezerra Põe A Calda Passa Volta Trabalho Vem Descendo Volta Fabián De Nú Desce Controla Vai Fabián Na pista Vem Nome D J Carvalho Na pista Valgui Gerê Descendo Trabalho Põe Na Carga Dupla Que Volta Pelo Mano Se Apresenta Vem Nome Terbossoró Segunda Semana De Outubro Né Festa Lá Volta Agora Vem Bia Pino Volta Fabián De 53 Retornado Vai Pra Faixa Trabalho Desce Nac Gota Muito Calma Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Pendo Adil Pé 54 Vai Pra Faixa Trabalho Vai Bia Descendo Olha Boi Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Duim Vem Volta Na pista No Doinho Foi Parta Dupla Trabalha Vai Aperta Vai Medo Adil Na pista Essa aqui Apresenta São Serenças E Valquim Gerele Zendo Aproxima Se da Faixa Trabalha Desce Na Canjota Boi Cai Será Volta Vem Taufani Quecão 77 Prepara Aí Bora Pega Para Corr Vai Pega Dupla Trabalha Controla Pega Contra Bão Bora Passa Boi Vem 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 Taufani Desce Controla Vai Descendo Linha Vai De Aperta 50 Correu 50 Correram 25 Aperta 25 25 Pega 27 25 Fizeram Vai Descendo Vai Taufani Quecão Já Pode Vem Pra Cá Trazendo Lufo Esporte Se Exterior Vem Pra Cá Pra Não Perder Tento Volta Agora Vem Vem Garrota E Prepara Lufo Francisco Dere Maura Desce Do Controla Trabalha Vai Deremonola Na pista Pega Passa Volta Trabalho Perfeito Desce Na Can Ok Vai Descendo Vai Deremonola Descendo Aqui Garrota Equipe De Russas Descendo Passa Volta Trabalho Vai Descendo Deremonola Pista Vai Descendo Vai Externando Volta Agora Vem Deremonola Volta 13 Vem Deremonola Vem Fabiano Trabalho Vai Aperta Vai Externando Deremonola Trabalho Desce Na Casa Do Vai Pra Faixa Pesta E Leve Da Car Tem Paulinho Da Borracharia Aí A Dobra Vai Descendo Volta Paulinho Da Borracharia Volta Nisso Vem A Número 20 Da Pisa Vai Trabalho Na Controla Vai Francisco A Potência Na Direito Boe Se Vem Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Carleano Vai Pra Faixa Trabalho Vai Paulinho Descendo Trabalho Aperta Carleano Freire Aí Dupla De Carleano Veículos Vai Pra Franja Vai Descendo Da Carleano Tornal Elton Jandu 42 Vai Passando Vai Descendo Volta Agora Vem Carleano Freire Loucão Movera 38 Carleano Freire Vai Pra Faixa Trabalho Boe Vai Gilvão Felipe Descendo Vem Equipe César Maiacota Bora 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 Corre Boe Vem Vem Fabiano Volta Fabiano Vem Vem Da Vem Da 49 Trabalha Trabalha Vem Aperta Vai Junibizia Na pista Põe Acalda Vai Pra Faixa Aperta Aperta Na Cancão Tomou Se Ele Cai Dupla Na Pista Vai Descendo Volta Agora Vem Vem 53 Aperta Vem 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 Na Pista Desce Controla Vem Vai Fabiano Na Pista Põe Acalda Passa Volta Trabalha Vai Descendo Leve Da Carta O Empata Dupla Vai Trabalhando Volta Agora Vem Volta 60 Na Pista O Empata Dupla Trabalha Controla Vaz Galdino Na Pista Controla Vem Aproxima Se Da Faixa Vai Descendo E Da 3 Marcelo Branco 66 Fabiano Aí Volta Tales Querquão Empata Dupla Vai Descendo Volta Bora Vem Marcelo Branco Vem Paulinho 63 Retornado Aí Desce Controla Vem Aperta Vai Clean Na Aí Adolfo Vai Descendo Retorna Volta Agora Vem Fabiano 65 Retorna Fabiano Vai Marcelo Branco Na Pista Matos Alô É Dilson De Josimar Vai Partido Trabalha Vai Aperta Vai Descendo Vai Pra Fecha Controla Se Apresenta Vai Dar Esquenquão Trabalha Perfeito Vai Na Volta Desrealiza Pesta Lá 5 mil Reais E Apreme Ação Depois Partido Dupla Vai Trabalhando Retorna Até Na Vista Volta Agora Volta Paulinho Esse Controla Vai Do Boi Vai Clavo Aferra Na Vista A sua Volta Trabalha Dessa Representação Serencio Vai Na Calda Do Boi De Carga Dupla Retornada Volta Da Pesta Se Apresenta Vem Paulinho Prepare Seguida Volta Neném Murona Vem De 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 Fabiano Pasta Trabalha Vai No Boi Aperta Vai Paulinho Da Borracharia Descendo Parque Canal Mal Manda Apresentação Vai Pra Faixa Trabalha Perfeito Vai No Boi Aperta Vai Descendo Paulinho Levo Boi Dupla Retorna Volta Na Pista Vem Edson Matos Volta Lucas Vem 89 Na Pista Vai Pra Faixa Trabalha Vai Descendo Vai De De Modona Aí A dupla Na Pista Trabalha Pau Kishere Descendo Levo Boi Pega Por Trás Da Pista Boi Vai Correr Aí Vem Da Pista Vem Adilson De Josemar Número 100 Prepara Pra Vem Faixa Trabalha Var Aperta Vai Atomatos Aproxima Se Da Faixa Trabalha Perfeito Var Boi Desce Na Gato Boi Se Hende Hende Caio Vale Vai Trabalhando Volta Agora Vem Dede Modona Vem Fabiano Retorna Volta 101 Vem Dede Vai Dupla Trabalha Var Boi Vai Dilson Descendo Levo Hende Boi Dede Modona Vem Seguindo Aperta Lúcio Vem Rasteira Dupla Vai Descendo Var Boi Aperta Vai Dede Modona Aí Volta Dede De Duvo Ele Passa Volta Controla Vai Pra Trabalhando Volta Agora Vem Vem Rasteira Volta Fabiano Descendo Aperta Dede Modona Alguém Xeré Trabalhando Vai Pra Faixa Vai Dede Trabalha Desce Da Boi Vai Restantes Apresentar Volta Agora Vem Ele Vem Clênio Vem Digo Volta 60 Da Pisa Vai Dupla Trabalha Var Boi Aperta Vai Cinco Rasteira Aproxima Se Da Faixa Trabalha Desce Na Volta Agora Marcelo Branco Volta 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 Aí É 63 Vai Do Boi Vai Cliente Passa Volta Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Thales Gancão 68 Retorno Bora Thales Aliás Trabalha Fabiano Na pista Ele Passa Volta Trabalha Fabiano Vai Pra Faixa Vai Fabiano Vai Fabiano Descendo E Foi Da Carga Olha Boi Empata Dupla Vai Trabalhando Vai Descendo Aperta Talis Cancão Aí É Dupla Descendo Agora 26 Alô Silvio Rasteira Começa Com Você Vai Descendo Talis Cancão Na pista Passa Volta Vai Descendo Da Carga Retorno Já Vai Trabalhando Vai Boi Aperta Vai Talis Cancão Descendo 68 Se Apresenta Vai Equipe Ruxas A Sua Volta Trabalha Boi Vai Descendo Linha Foi Da Carga Locações E Serviço É O Desce Apresentando Volta Agora Vem Carleano Freire Vem Carleano Mafeira Volta 38 Para Lá Vem Para Vem Para Vem Carleano Freire Desce Duplo Controla Trabalha Silvio Rasteira Descendo Boi Acalda Passa Volta Desce Da Caca Aí A Dupla Vai Descendo Volta Agora Volta Jun Mezirra Vem Filho No 47 Retorna Volta Pedro Morel Vai Passa Dupla Trabalha Fabiano Controla Vai Para Faixa Trabalha Boi Desce Leva E Da Carga Volta Pedro Morel Se apresenta Jun Mezirra Trabalhando Volta Agora Vem Fabiano 49 Volta Na Pista Desce No Boi Trabalha Jun Mezirra Vai Para Faixa Desce A Potência Na Cancão Boi Se Ele Cai Volta Qual Calvaneiro Da Pista Autor Zou Boi Partiu Dupla Vai Descendo A Pesta Vai Fabiano Aí Vem Piapeno Vem A 53 Desce Controla Vai Para Baixa Trabalha Fabiano Desce Apotência Na Cancão Boi Se Handicai Cláudio Mavera Vem Na 70 Boi Partiu Dupla Vai Descendo Vem Cláudio Mavera Volta 70 Na Pista Boi Partiu Dupla Trabalha Controla Vai Descendo Vai Tal Escancão Na Pista Boi Aconda Passa Volta Trabalha Boi Desce De Vai Da Carga Ceará Em seguida Vem Dede Modona 83 Dede Modona Já vem Seguida Para Lá Pega Por Trâns Vai Bate Dupla Vai Descendo Volta Agora Dede Modona Volta Fabiano 83 Se apresentando A Dupla Trabalha Vai Boi Aperta Vai Paulinho Vai Paulinho Vai Pra Trabalha Boi Desce De Vai Da Carga Autor Sobre Partil Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Nilson Desce Trabalha Fazendo Boi Aperta Vai Anto Matos Boi Aconda Passa Volta Trabalha Boi Desce De Vai Da Carga Semana Que Vem Tem Alexandria No Rio Grande Do Norte Aí Vem 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 Volta Fabiano 53 Retornado Desce De Controla Vai Carrendo Frente Na Pista Passa Volta Trabalha Vai Descendo E Da Carga Outubro Segundo De Outubro Aperta Segundo De Outubro É O Posto Parque Centro De 6 A 8 Volta Claudio Mafeira Vem A 70 Agora Trabalha Boi Aperta Vai Fabiano Aproxima Se Da Faixa Controla Desce A potência Na Cangoto Boi Se Handicai Vem Trabalho Boi Desce Leva A Carga Olha Boi Aí O Do Vai Descendo Volta Agora Volta Bia Pino 53 Vem Bia Pino Fabiano Volta No Boi É Toda Vida Faz Isso Volta Descendo Volta Agora Vem Dedé Mudola 83 Retornado Desce No Boi Cortona Vai Bia Pino Apresenta Vai Vem Deslado Passa Volta Vai Para Baixa Aperta E Acidinha Vai De Acabar Vai Descendo Volta Agora Vem Edilson Edilson De Josimar Trabalha Para Boi Aperta Vai De Amorola Aproxima Se Da Faixa Vai Descendo Trabalho Boi Bora Trabalho Para Começar Quarta Rodada Vai Bate Adupla Vai Descendo Trabalho Vai Nilson Vai Nilson De Josimar Volta 40 Agora Vem Na pista Vem Fabiano Vai Para Baixa FDH Trabalho Trabalho Moleco Isso é Mano Vota Meu irmão Sou Um Bagueiro Afamado Puxador De Boi Valente Onde Tem Fecha De Gado Com Certeza Eu Tô Na Frente O Meu nome É Respeitado Tenho Uma Munheca Potente Se Tem Mulher E Forró A Festa Fica Melhor Em Cerveja E Aguardem